Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão aí, certo? Canal do Marquete aqui, quem vos fala Mano, tô indo trampar agora, de bizoca já Acabei de passar aqui no cartório pra reconhecer uns documentos aqui E mano, comprei a bis, certo? Tal, tem as EX10 e eu vou comprar outra moto de rua, mano Outra moto grande, esportiva aí, hein? Cara, é nada E aí, rapaziada? Que moto que vocês acham que é, mano? É mil, mano, é mil cilindradas que eu vou comprar Acho que eu vou pegar ela amanhã, possivelmente, já E vou trazer pro canal pra vocês aí, vocês vão gostar, rapaziada Bagulho é da hora, mano, já tá toda mexida Mexidaça a motoca, mexidaça Ela dá 338 de final Tem vídeo dela A 326 por hora Então, que moto vocês acham que é, rapaziada? Eu vou buscar amanhã Vou lá no interior de São Paulo buscar Talvez eu já passe no Barretos Motorcycle que tá rolando, né? Então, vamos lá Fazer aquele rolemuzão monstro Falei pra vocês aí Que logo, logo eu ia comprar outra moto Então, mano Na sua vida a gente tem várias caminhadas A gente tem que dar uns passos pra trás, pra ir pra frente E assim vai, entendeu? Só que, mano, se você não corre atrás Nada vem pra sua mão de bombejada, né? Então, eu vou correr atrás pra fazer as coisas E deu certo, mano Graças a Deus Deu tudo certo E eu vou lá buscar Tô de Bisoca Que é uma moto pra rua Que é pra correria E trampar Fazer todas as coisas Porque, meu São Paulo de carro não dá, velho É horrível E vou pegar uma moto Uma moto esportiva De rua aí Que é pra fazer os rolês Final de semana E vou ficar com as EX10 pra pista Não vou colocar farol e lanterna não Porque daí, se não, depois eu fico com dó de cair Aí vai quebrar Vai ficar uma bosta Então, deixa assim Vocês podem ver aí Que a frente da Biso tá meio torta, rapaziada Eu tenho que trocar a mesinha dela aqui ainda Que tá meio torta Vou dar um talentinho na Biso Desmontar ela em casa Fazer uma revisãozinha Trocar essa carenagem aqui E o paralama Aí a Bisoca fica zero A buzina tá funcionando Ela tem que desmontar E ver se é bengala Se é mesa Que que tem nela Aí que tá dando Ela tá dando uma Assentadinha também Acho que tá precisando Dar uma revisada nela E aí Semana que vem eu vou no centro Que eu tenho que comprar as peças da PCX O brother lá, o motoboy já pagou metade Então eu tenho que ir lá fazer o corre Daí eu já compro as peças também da BIS Ela tá com jogo na mesa Também Precisa dar uma apertada Além de alinhar Trocar essa mesa aí Ou mandar alinhar também Mas eu acho que não fica viável mandar alinhar Acho que não fica viável mandar alinhar Porque sai caro E às vezes sai mais caro Que você comprar uma mesinha aí Sai uns 150 reais a mesa nova Aí tem que ver se o guidão também Às vezes não tá torto Então tem tudo isso Vizinho é da hora, mano Eu gosto de andar de bisoca Claro que a Lander é bem mais da hora, né? Mas O momento É o que eu posso O momento é o que cabe no meu bolso Para lá, tiozão, com esse táxi Pode ter que fazer transferência Pagar taxa Fazer vistoria Meu, é um roubo Detran é um roubo O que ele se puder fazer Para foder a gente Ele faz A 675 Top Não sei se o ângulo da câmera tá bom Se não tá Acho que esse ponteiro Tá meio mentiroso, né? Marcando 80 Tá puxando bastante a frente Tá 100 por hora Tá porra nenhuma Vai truta Vai passar ou vai ficar Rolando Deve tá 80 por hora Da vizinho Da vizinha rouba demais Pois é, rapaziada Amanhã eu tô indo Pra Franca Anteriorzão Buscar a nave nova Certo? Vocês vão ficar felizes Pra caralho Eu também vou ficar felizes Pra caralho Eu até ia passar As X-10 pra rua Mas pra mim não compensa Tem que gastar mais uma grana nela E tal E não é isso que eu quero Eu quero deixar ela pra pista Porque eu quero acelerar forte com ela Se cair Levanta Troca as peças E acelera de novo Aí se monta ela pra rua Não Aí fodeu Aí cai Aí sai cara pra arrumar Ou não quer acelerar Porque ela tá montada pra rua Aí não vira Então deixa ela Só uma pistinha mesmo Ela tem documento Tudo certinho Eu ia dar baixa nela No Detran Mas não virou Porque tem que cortar O quadro da moto E entregar lá Tal Aí E teve uma operação No Interlagos Que todas essas motos Que tinham o quadro cortado Elas foram presas Aí eu falei O que? Não vou cortar porra nenhuma Melhor pagar essa bosta mesmo Vou fazer o que? Que daí depois corta E vira o caralho Que diz que elas não podem rodar Mas quando eu não poder rodar Nem em autódromo Que é fechado ali o local Tem nada a ver Uma coisa com a outra Vai truta Preciso trocar esse paralama dianteiro Daí para de fazer esse barulhinho chato O que está fazendo Eu fui até para a praia Rapaziada de bis Uma vez É da hora Cansativo Mas é legal Demorou uma hora Não é muita coisa Guarujá né É perto Bum 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 E aí